E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o desafio da ilha, como eu já dei um pada nos meus personagens e eles estão com o poder ideal pra mim vir aqui, então eu vou fazer ela, eu vou ir com a Nico Robin, porque ela é a verde mais forte que eu tenho, ela tá dando mais dano do que o Kizaru, então vamos ver se vai dar bom aqui, porque eu acho que vai passar do poder que pede aqui, porque eu tô na primeira etapa, parece que é 4 ou é 5, e conforme vai passando vai aumentando, então não sei se eu vou conseguir passar, mas vamos lá. Galera, não liguem pra minha voz rouca, é porque eu tô gripado pra caramba, tô meio adoentado, então... E aí galera, vamos pegar o Shanks, dia 17, o Ruivo tá aí no jogo. Claramente eu vou pegar ele, tem que pegar o Imperador né, o fodão do One Piece né. Pela gameplay que eu vi, o bichão tá bruto hein, parece que até o ataque básico dele é bruto, você dá um ataque básico ele vai soltando aquelas rondinhas de haki vermelho, e o alcance é bem grande cara, é bem legal. Eu não sei se é a primeira habilidade que faz isso, ou é o ataque básico cara, é um dos dois, ou é a primeira habilidade ou é o ataque básico que ele faz isso. Pena que eu não vi ainda a ult dele, porque o Japa que tava fazendo a gameplay ele não... ele ativou a ult, mas só que... que não pegou né. Mas foi até bom que aí já faz uma surpresinha né. Aí dia 17, o bichão tá aí. Dia 17, o Shanks vai tá online. Ó, ó, primeiro vídeo do ano. Quase acabando o MEI já. Mas também não tem quase nada pra fazer no game né, não tá saindo... Os eventinho diferente aí né. Agora se tivesse aquele evento lá que eles dão os personagens SS de graça pra... Pra você fazer gameplay com eles né, pra ganhar ponto. E comprar os presentinhos lá na... Na lojinha. Aí teria conteúdo pra fazer, mas... Os eventos tão meio parados... O evento da ult lá... Não, da Uta né. O evento da Uta tá até hoje lá. Não sei nem quando vai sair. Até me esqueci de ver a data que ela vai sair de lá. E ainda não chegou outro evento legalzinho pra fazer. Eu achei até que legal... Fazer aquele eventinho da Uta que... Você tem que fazer uma certa quantidade de pontos... Pra pegar... A roupinha do Luffy lá do... Do filme né. Foi bem desafiador, da hora. Você tem que dar as habilidades certinhas. E se você errar... Você não consegue completar não. A pontuação que pede. Opa ó. Passei com a Nico Robin. Será que eu vou conseguir passar essa aqui com barba negra? Porque já é... 217k. Ah não. Pera. É 217k. Da primeira fase. Caramba. Então a última... Vai ser... Vai ser foda pra passar hein. Meu barba negra tá fodão. Tá com as cartas tudo douradas. Então o bichão tá zica. Consegui... Deixar as cartas de conjunto dourada full. Full estrela. Então o bichão tá... Batendo forte. Pelo jeito eu... Eles desistiram da voz do barba negra hein galera. Eu acho que o barba negra vai ficar mudo. Não vai... Não vai é... Ter voz não. Vixi... Vixi... Ó... Já passou do... Do meu poder já cara. 222k lá ó. Mas mesmo assim ele tá batendo forte aí. Olha só. Olha só. Cara a barba negra é... É foda velho. Essa... Essa habilidade que puxa. É muito roubada mano. Roubada pra caramba. Olha ó. 227. Será que eu vou conseguir passar isso velho? A diferença de poder é gritante hein. É muita. Ó. Pelo menos a barreira eu tô tirando. Parece que o Ryuma é o mais forte aí. É o que tem mais HP. Ó. Rapaz. Por isso que é bom colocar a carta de crítico mano. Do... Nos conjuntos. Vixi... Olha o gás tá passando aí galera. Já tem 7 minutos de vídeo. Eu não vou cancelar não mano. É foda. Vixi cara. Tem que tá acabando já. E o Ryuma ainda tá com a metade do HP dele. E aí Ryuma. Porra. Ó. Tá tirando nada cara. Tá se arrastando o HP do cara. O que tá tirando o dano aí. Só é o... A minha... O meu especial. Da terceira skill lá ó. Pelo jeito eu não vou conseguir passar aqui. Eu vou ir mais uma vez. Pra ver se eu vou conseguir passar. Porque ó. Cara. Quase que eu passo. Vou ir mais uma. Pra deitar esse Ryuma. Pra aumentar mais um pouquinho lá. A quantidade de... De ponto. Pra mim poder upar... Os status. E ganhar umas frutinha né. Bom. Passei aqui. Toma aquela bica nos pinhaços. Pra ficar esperto. Ó. E eu não tava nem usando o Sanji novo. É o Sanji veinho. Mas consegui passar. Agora os outros sem... Sem condições cara. Vai demorar até eu chegar no... No poder que pede ali viu. Vamos dar uma olhada lá. Então é isso galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vixe galera ó. Duzentos e trinta e dois mil. Tô lascado. Fui. Tchau. 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 Amém.